Eu sou a Luísa Alves Fernandes, eu sou aluna do sétimo semestre do curso de terapia ocupacional da Universidade de Brasília e esse é o meu trabalho de pesquisa. A intervenção da terapia ocupacional com expressões artísticas comparadas ao tratamento oncológico convencional na melhora da qualidade de vida para pacientes oncológicos maiores de 18 anos e hospitalizados. E eu estou sendo orientada pela professora e doutora Letícia Meda Pangeu. Bom, o câncer juntamente com o tratamento, ele pode influenciar diretamente a qualidade de vida do paciente e seus familiares. Deste modo, diferentes tratamentos e ocupações são sugeridas para ajudar a melhora da qualidade de vida desses pacientes como por exemplo a arteterapia, que usa formas artísticas de expressão para cura física e mental podendo ser a pintura, o desenho, a música, onde a ideia é que a criatividade tem um efeito terapêutico podendo aumentar o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes. Assim, a arteterapia pode ser vista como um processo terapêutico em que tem como facilitadores diversos profissionais como por exemplo o terapeuta ocupacional, que é um profissional apto a intervir por meio da arteterapia no qual o processo terapêutico tem como objetivo o resgate do potencial criativo contando com sentimentos, lembranças, o autoconhecimento e a melhora da autoestima. Assim, o objetivo deste estudo é entender como a arteterapia influencia na qualidade de vida de pacientes oncológicos e se há influência positiva na vida do paciente. Esse estudo trata-se de uma revisão sistemática realizada a partir da busca de artigos científicos selecionados das bases indexadas e contemplar-se a pergunta de pesquisa. A intervenção da terapia ocupacional em pacientes oncológicos hospitalizados maiores de 18 anos em relação à prática clínica convencional traz maior qualidade de vida? Assim, buscaram artigos publicados entre janeiro de 2014 a dezembro de 2019, publicados em inglês e espanhol, utilizando os escritores Art Therapy and Quality of Life, onde os artigos encontrados foram identificados e selecionados com base nos critérios de inclusão e exclusão. E os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo. Em relação aos resultados, foram encontrados 179 artigos. Após a leitura do resumo, foram selecionados 14 e após a leitura do artigo na íntegra, ficaram apenas 10. E os artigos que foram excluídos foram por não abordar a questão principal do estudo ou abordarem arteterapia em outras áreas, como por exemplo, pediatria e cuidados paliativos. E os resultados mostram que houve uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes que se beneficiaram da arteterapia durante o tratamento oncológico. Sendo assim, a discussão traz que o câncer pode acarretar mudança significativa na vida dos pacientes, afetando diretamente a sua qualidade de vida, seja por meio da dor, do desconforto, ansiedade, depressão, a perda da autoestima. Assim, a arteterapia tem sido usada na oncologia com o intuito de melhorar a qualidade de vida desses pacientes, podendo até contribuir também na diminuição dos níveis de depressão. E para obter essas informações, foi avaliada a qualidade de vida através de questionários e escalas padronizadas, como por exemplo a Rupol, que é um questionário de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, e o desenho e a pintura por algumas das artes e terapias utilizadas, principalmente a pintura, onde a elaboração das pinturas possibilitaram a cártese de sentimentos, o compartilhamento de problemas, sentimentos, pensamentos, melhorando assim a qualidade de vida. O teatro e as oficinas de artes pláticas também foi uma forma de arteterapia utilizada, onde as sessões tiveram impacto positivo e pode-se dizer até útil ao apoiar os pacientes durante o período estressante do tratamento. Sendo assim, é possível ver que existem várias formas de trabalhar a arteterapia para promover uma melhor qualidade de vida, visto que o adoecimento pode trazer mudanças significativas na vida de uma pessoa e a arteterapia pode contribuir no enfrentamento dessas mudanças. Assim, conclui-se que as sessões de arteterapia têm um impacto positivo no bem-estar dos pacientes, principalmente durante o tratamento com câncer. E a arteterapia pode melhorar a qualidade de vida e a depressão, podendo ajudar a diminuir os níveis de estresse. Dessa forma, apoia-se a arteterapia com uma intervenção terapêutica regular durante o tratamento. E com base na pesquisa realizada, foi possível entender como a arteterapia pode influenciar na qualidade de vida de pacientes oncológicos de forma positiva e benéfica, promovendo assim o bem-estar, apoio e suporte para o enfrentamento dessa doença e suas possíveis complicações. Bom, essas são as minhas referências e eu agradeço a sua atenção.